E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Olha aqui Quanto tempo bicho Pô, quanto tempo que eu não venho aqui Quanto tempo que eu não dou uma gravada Venho aqui dizer que eu tô vivo ainda Deixei de gravar aí Por alguns motivos Mas Tô aqui de volta, né? Tô aqui de volta Pra mostrar aí Olha aí a moda aí do FaceApp aí De deixar o bicho mais velho Como tá no Proton Olha o nosso motorista aí, ó Show de bola Um loirão Velhão, hein? Deve ser rápido Deve ser devagar Não sei não Bicho ainda não Mas a passageira aí, ó Bem de boa Com seu sutiãzinho aí, ó Rapaz Show de bola aí O aplicativo chegando aí no Proton Olha, tiazinha Essa aqui realmente Ficou velhona Velhona E o bicho atrás ali também Um coroazão Um tiozão Show de bola Ficou massa Eu peguei essas imagens aí, velho Ah, no Facebook Lá no grupo do Facebook E eu vim pra gravar aqui Mas pra dizer que eu tô vivo ainda Faz tempo que eu não gravo Pô, bicho Pô, era massa aí Esse tempo que eu jogava Tinha tempo pra jogar Mas infelizmente aí Não tô com tempo É... Mais ou menos Então agora Apareceu o tempo aí Mas... Quando é pra gravar Vou gravar Vou voltar aí A dar notícias aí Pra vocês aí Tranquilo Tô vivo Graças a Deus Então É isso aí, meus amigos Só pra dizer que eu tô vivo aí mesmo Tranquilo Eu vou embora, bicho Próximas notícias aí Tô chegando, hein Próximas notícias aí Tô noticiando, hein Valeu, meus queridos Muito obrigado E fui Próximas notícias aí Próximas notícias aí